O Mais Vida desta edição. Procuramos perceber qual é a avaliação dos telespectadores a nível da cidade da Beira. Vejam o que eles dizem em relação ao programa mais inclusivo de Moçambique. Eu, num dos dias, estava a cozinhar e o meu pai viu o programa da TV e viu que tinha lá um intérprete de língua de sinais. Depois mandou uma criança para me chamar e a criança veio a correr e disse que o papai está a chamar. Eu deixei de cozinhar, fui ao encontro do meu pai e vi na televisão um programa com intérprete de língua de sinais. Fiquei muito admirado, o programa estava super bom, muito bom. E eu gostei muito do programa da TV Surdo pela primeira vez. Assiste o programa da TV Surdo? Assisto, assisto até, inclusive assisto com meu filho, de dois anos de idade, sim. O que acha do programa? É o seguinte, eu gostei da iniciativa, é uma coisa muito bonita, porque parecia que estavam excluindo os deficientes, né? Eu não posso assim explicar, porque antes o programa era só para os que falam, os que veem e os que usam gestos. Em suma, os surdos, os mudos e os surdos, sentiam-se um pouco excluídos. Digo isso porque eu tenho um sobrinho que é mudo. Então, na altura que ficávamos assistindo televisão, ele ficava sem perceber. Ele ficava sem perceber, então ficava assim a olhar. Só então, com essa iniciativa da TV Surdo, foi uma coisa muito boa. O que acha do programa? Acho bom. Por isso que eu escrevi. Eu escrevi porque eu gostei do programa. Fez muita história que me abalou mesmo. Por isso que eu fiz aquela escrita. Existe sempre o programa TV Surdo. É um programa que está mesmo para ajudar os jovens. Na verdade, eu acho que é um programa que estava a faltar para aqueles que são jovens, porque se sentiam até certo ponto discriminados. Porque a nível das televisões não existia um programa específico para eles. Com esse programa, até certo ponto, eles se sentem mais inclusivos naquilo que são as redes de comunicação social. Acompanhamos as declarações daqueles que são os amantes, os telespectadores. Há sido do programa da TV Surdo. Para si, que esteve na nossa companhia. O nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.